E aí, fala galera, beleza? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao canal. Bem, o que vocês estão vendo, vocês devem ter ouvido falar aí, o novo truque elétrico da SS, a Steam está trazendo esse truque. Vamos ver aqui no nosso, explorando caminhões, Renault, ó. Esse é o novo caminhão para a gente rodar aí, elétrico. Ele não tem muitas opções aqui para você estar mexendo, não, porque é lançamento. Então, em alguma próxima atualização, vai vir com mais recurso. Então, esse aqui é o recurso básico, que chegou aí na Steam, para a gente estar brincando com ele aí. E é legal. Eu andei testando aqui e é um carro maneiro, cara. Gostei. Enfim, o carro elétrico, ele é muito diferencial, muito diferenciado para você dirigir como se estivesse dirigindo um carro diesel, cara. Ele é bem diferente. Você não pode, quer dizer, você não pode. Você tem que estar conduzindo ele de uma forma econômica. A autonomia dele é de aproximadamente 250, 260 quilômetros. E se você for um bom motorista, você pode até esticar um pouco mais essa autonomia dele. Vai valer muito a sua condução. Aqui, quando a gente freia, o freiar ou usar o freio motor se transforma em energia, energia positiva e faz com que as baterias sejam recarregadas. Eu já andei dando uma olhada aí, por exemplo, aqui nos postos. Então, aqui só tem posto de combustível. Não tem carregamento elétrico. Então, provavelmente, a autonomia desse carro possivelmente está muito longa, que é para poder você estar jogando em percursos grandes. Ou se por eventual aí, realmente, o carro perder toda a energia, ficar totalmente descarregado, o único recurso que você vai ter é apertar um F7 e você vem aqui, ó, recarga de energia. Como você está com carro elétrico, então ele vem aqui, recarga de energia. Se você tiver um carro a diesel, ele vem mostrando para você, recarrega até um posto de gasolina, né? Bota alguns litros a mais para você chegar até um posto de combustível. Vamos ligar o carro? Boa viagem! Ele faz toda a leitura. Vamos aqui. Se você não tiver a interatividade ali com o GPS, em algum botão, você pode configurar um botão no teclado ou no seu cockpit para você estar fazendo a interação com o GPS. Vamos ligar o carro aqui, ó. Pô, você não está escutando barulho nenhum, né? Nem eu, cara. Mas ele não tem coisa de giro, ele não tem nada. Mas quando você dá uma acelerada aqui, ó, você vai escutar só um assovio ali, ó. É só isso que você vai escutar, cara. Vamos abaixar o vidro? Aqui dentro você não vai escutar nada, ó. Você vai escutar só as peças mesmo do carro girando, ó. É um motor elétrico. Aqui, se eu apertar aqui a tecla que eu configurei aqui, eu vou ter algumas coisas aqui no painel, por exemplo, ó. Voltagem da bateria, a temperatura de óleo, de óleo não, de temperatura de água, né? O arrefecimento. Tem um GPS no painel. Aqui é a interatividade do seu painel mostrador, né? É que acredito que vai vir com muitas outras funções. A bateria... Aquela bateria ali, possivelmente, pode ser o nosso... Não sei. Né? Porque eu não... Aqui onde está o automático, que está no neutro, para o lado direito, é o seu consumo. E para o lado esquerdo, é o que você ganha quando você freia ou quando você aciona o freio motor, ele transforma em energia e recarrega o carro. Então, aqui você... E aqui no meu outro botão, eu faço a interatividade. Ele só tem essa parte aqui, ó. Ela fica estática lá. Ó. Vamos... Deixa eu ver aqui quanto que dá. Dá 758 quilômetros a nossa entrega, né? A gente está levando plásticos usados, está saindo de Málaga, está indo para Saragossa. Deixa eu ligar aqui o meu movimento de cabeça, para a gente ter aqui um... uma interatividade melhor, com o painel, com o nosso carro. Às vezes a gente não consegue regular direito aqui, mas a ideia... é essa aqui. Show! Então, a gente está no automático. Isso. Freio de mão. Beleza! Então, vamos lá. Nosso GPS. Eu posso botar o meu GPS aqui no painel. E posso botar ele ali também, mas eu prefiro colocar ele aqui, ó. Isso. Então, vamos lá. Vamos virar aqui a... Ó, o carro morreu. Por que que eu sei? Aqui não aparece? Deixa eu ver se morreu. Não, não morreu não. Perdão. É que a luzinha do óleo ali está acesa. Ah, já ficou verde. Show! Estava vermelha porque o óleo não estava circulando. É aqui no meu painel. Ó. Está vendo aqui em cima do câmbio aqui? Conforme eu vou sair aqui, ó. Ele vai usar o desgaste, ó. E carro elétrico é assim. Né? Você tem que... Ele não tem conta giro. Você tem que estar sempre na economia. Olha lá. Ele gasta. Quanto mais você acelera, ele vai... O nível dele vai gastando ali, ó. E quanto mais você vai freando, ele vai se transformando. em carga. Mas você não está chutando nada, né? E aí? As próximas atualizações vai trazer mais novidades sobre esses... Prepare-se para virar à esquerda. Ou sobre esses caminhões elétricos. Hoje a gente só está tendo aí essa Renault. Vire à esquerda. Na estrada, a gente vai ver ali o desempenho dele. Prepare-se para virar à direita. Viu como é que eu estava acelerando muito, né? Vire à direita. Ele dá uns trancos, né? Talvez a gente tenha regular o acelerador diferente do... Ó, viu? Do que a gente usa no caminhão diesel. Olha lá, acelerando muito, ó. Lembrando que eu estou na troca de marcha automática real, né? Meu vidro aqui está baixo, está vendo? Só estou ouvindo o barulho lá de fora, hein? Vou fechar o vidro. Ficou mais isolado ainda, hein? Segue a segunda saída. Não é aqui, não. Essa aqui. Saia agora. Saia agora. É, eu vou fazer uma coisa. Ele está no automático. Então, eu estou achando que ele está... Consumindo muito, muita energia. Ele está consumindo muito, muita energia. Ele está consumindo... Ele está algunos, ó. Ele está consumindo muito... Ele está consumindo muito,な bystando. Ele está funcionando muito, muito rude. Assim trocando de marcha Eu estou fazendo o carro desenvolver mais Sem consumir muito Está lá na Está vendo No automático No automático Ele estava Ele estava em 12 Na 12ª marcha E não estava Reduzindo Você vê o automático Mantendo ele ali Eu estou em 10ª Agora passei para a 11ª marcha Continue à direita E depois Pegue a saída à direita Pegue a saída à direita Você vai freando Ele encheu verde De lá Ele carregou Se você botar um freio motor aqui Olha lá como é que ele segura Também enche Silencioso Silencioso Aumentando a velocidade Aumentando a velocidade Estou na 8ª marcha Passei demais Deixar ele desenvolver Aqui sozinho A velocidade que eu estou Você vê Você vê que eu estou usando o freio motor Ele vai diminuindo um pouquinho Mas olha lá Recarregando a minha bateria Está verde 90 km Eu solto E agora deixo ele A experiência de dirigir com o câmbio manual Está melhor do que com o câmbio automático Ele não tem retarde Essa transmissão dele Essa caixa de câmbio Não tem retarde O painel avisa quando tem alguém Do seu lado Já estou acelerando um pouquinho Mais ali É só você acelerar um pouquinho E ele vai embalando É que os meus botões Aqui do Do cruzeiro No controle de cruzeiro Eles estão desligados Mas deve ser Eu estou embalando ele Ele está aumentando a velocidade Eu não estou acelerando tanto Vai passar um carro aí Já anunciou aqui Está vendo Está vendo Estou a 91 e não consumi tanto Tem uma barrinha ali No painel Ela está no meio agora Nem estou ganhando Nem estou perdendo Mas estou mantendo Meus 95 km Perdi 1 km Agora eu aumento Mais um pouquinho Continuem à direita E depois Pegue a saída À direita Se eu segurar No freio Ele me dá Pegue a saída À direita Ele me recarrega Um pouco de energia Quantidade Eu não sei A gente não vai aprender Mais sobre isso Nunca dirigir Um carro elétrico Ó Pisei demais A conta Se eu fundar O pé aqui Ele vai Gastar mais E aí A intenção É a economia Você escuta Só uma sopradinha Segurei Carinha Mantenha-se À esquerda Segurei Que já já A pista Vai fechar Para cá Aí eu estou 87 88 Daqui a pouco Eu estou 89 Estou mantendo O carro Aí 90 Se ele botar Um controle De cruzeiro Então Poxa Vai ficar Mais econômico Ainda Porque aí Você não vai Ficar acelerando Ele vai ficar Segurando Ali Só naquela Velocidade Que você Na velocidade Que você Configurou Eu acredito Que seja Assim O consumo Ou né Freita aí, né? Dá essa bicuda no freio aí, aí trava tudo aí, ó E aí depois agora pra gente poder restabelecer de novo A velocidade a gente tem que gastar mais um pouco E aí E aí E aí E aí Mantenha-se à esquerda Ah, já era aqui Pensei que ia fechar a rua aqui, mas não fechou não Aí, tô a 99 quilômetros Vou bater 100 aí e tô Sem muito consumir Tô até passando da conta Tô até me avisando aqui Esqueça isso, eu encontro uma nova rota Tá vendo, os caminhões elétrico Nós estamos, aí é tudo combustível Tá, não aparece um posto elétrico Aonde eu vi um posto elétrico foi no mapa Gran Utopia Encostar aqui, não, vou encostar lá embaixo Encostar por lá E era isso que eu queria trazer pra vocês aí Nesse caminhão aí da Renault Electric Deixa eu ver, dá pra entrar aqui Opa, acho que é aqui mesmo Mais um pouquinho Pra gente acertar aqui É isso aí Show Valeu Até a próxima Até a próxima